Aos 75 anos, o cantor e compositor americano Bob Dylan é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Para a academia, Dylan criou uma nova expressão poética dentro da tradicional canção americana e misturou referências de grandes escritores em suas letras. A escolha, entretanto, gerou polêmica. Ele é o primeiro cantor a receber um Nobel de Literatura. Compositor de clássicos como Blowing in the Wind, Bob Dylan também é vencedor de 12 Grammys, um Globo de Ouro, um Oscar e um Pulitzer.